Coronel, estamos aqui, o que esperamos, uma reta final para a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados. A vigência está se aproximando e já existe uma minuta aí construída pela Casa Civil, pelo Ministério da Economia, os vários órgãos que trabalham com isso. O que podemos esperar? O que esse instrumento legal vai trazer? Sim, perfeitamente, Rui. Muito obrigado. A ideia da minuta é exatamente trazer a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, nesse viés, ela detalha os organismos que pertencem à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela traz as competências da própria autoridade e também estabelece uma série de competências do Conselho Diretor, daqueles cinco que serão indicados pelo Ministro da Casa Civil e escolhidos pelo Presidente da República. Então, além disso, ela trata também de cargos e funções, porque ela traz essa estrutura, e eu acredito que ela promove também uma oportunidade desses órgãos estabelecerem também seus próprios normativos sobre a parte de proteção de dados pessoais que não ficou coberta integralmente pela lei, como era de se esperar, uma vez que o próprio decreto ficou de regulamentar várias ações que a autoridade ia tomar sobre alguns aspectos da proteção de dados pessoais. Uma preocupação frequente em fóruns que se discute segurança de dados e, consequentemente, chegam na LGPD é com a questão do prazo. O que se imagina aí que será possível de constituição dessa agência? E o que é possível, ainda que ela seja constituída num prazo relativamente curto, o que se pode imaginar que dá tempo de fazer até a vigência? Bem, eu acredito no seguinte, que a autoridade, ela, vamos dizer que o decreto, ele seja publicado em duas semanas. Então, o Presidente da República terá algum tempo ainda para poder encaminhar esses nomes ao Congresso Nacional para que eles sejam sabatinados pelo Senado e, assim, a partir da aprovação desses nomes, esses nomes do Conselho Diretor, eles irão ainda estruturar a própria autoridade. Então, eles têm que requerer ainda aqueles servidores que vão compor os quadros da autoridade. E isso não é algo que costuma ser muito rápido. Após isso, a autoridade começar a funcionar, ela terá ainda que, para funcionar, ela tem que aprovar seu próprio regimento interno e, após a aprovação do regimento interno, ela, então, irá começar a elaborar, acredito que, os principais normativos que, vamos dizer assim, terão um grande impacto na aplicação da Lei Geral de Processos de Dados. Por exemplo, os aplicativos, perdão, os normativos relacionados, principalmente, à atuação do encarregado, os normativos relacionados às medidas de segurança a serem tomadas pelo controlador, pelo operador, pelo próprio encarregado, ou seja, da organização que vai tratar os dados pessoais. E um grande pilar também que nós vemos é exatamente os normativos que irão detalhar em instrumento próprio, como será a parte de sanção, as penas administrativas a que incorrerão aqueles que desagravarem, que contrariarem a LGPD. Ou seja, temos aí, se fala já em menos de 200 dias úteis para a vigência da lei, o senhor que acompanha de perto, lá, o pessoal do DSI que está trabalhando nisso, teria algum tema mais prioritário diante do prazo curto para que seja necessita de uma posição da autoridade até agosto? Eu acredito que o tema prioritário será exatamente a parte da aplicação de sanções. Porque as entidades públicas e privadas, elas já estão trabalhando, cada uma de per si, na adequação à Lei Geral de Processos de Dados. Agora, é claro que essas partes mais prioritárias, como no caso das sanções, essa parte tem que ser regulamentada obrigatoriamente pela autoridade. Eu acredito que ela dará prioridade a isso.